Agora deixa eu só antes de encerrar Já vi que o Ed Polo entrou, né? Meu amigo Ed Polo Que saudade dele, viu? O Ed tem um sucesso enorme no Brasil todo E um morador aqui do condomínio Me entregou agora há pouco Perguntou se eu ia estar aqui no programa Falei que sim, ele entregou E pediu pra eu mandar isso aqui pro Ed Pra gente encerrar a participação de hoje, tá bom? Beijo, Ed Polo Beijo no coração Tchau, Mayara Tchau, obrigada, tchau, Leon Minha gente Vou confessar aqui, hein? A gente tem uma figura aqui no elenco Que é palmeirense Que tá defendendo aqui Dizendo que o Palmeiras tem mundial Toalha podre Mostra a toalha rapidinho aí Primeiro, campeão mundial O Palmeiras, cara Ele ficou muito revoltado aqui Revoltadíssimo, né? Até saiu do estúdio Enfim, minha gente De Fortaleza A gente segue agora Para... Tchau, 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 tchau